Qual o jeito mais fácil e mais rápido de desenvolver uma automação em Python? Quando a gente fala de automação, os programadores logo pensam em API, acesso ao banco de dados, alguma interface programática, troca de arquivos, crawling de web, esse tipo de coisa. E esse é o jeito certo de pensar, né? Coisas robustas, feitas para não quebrar. Mas muitas vezes você tem que fazer automação entre softwares diferentes que não tem nem API, só tem uma interface gráfica ali onde as pessoas fazem as coisas, feito para ser humano usar mesmo. E tem um jeito fácil de fazer automação nessas situações, eu vou usar o PyAutoGuy, que é um módulo do Python, vou usar só ele e praticamente mais nada aqui. Vou mostrar para você, vamos lá. Já deixei a tela dividida aqui, olha, de um lado o meu terminal, do outro lado a documentação do PyAutoGuy. Vou começar do zero, criando uma pasta, entrando na pasta, criando um virtual env, um ambiente virtual nessa pasta aí, para a gente poder instalar o PyAutoGuy ali dentro, tá? E aqui vamos instalar o PyAutoGuy e o OpenCV, OpenCV Python. Esse OpenCV vai ajudar a gente com reconhecimento de imagem, tá? Vou instalar esses dois caras ali. Aqui vai ser rapidinho, porque já estava no cache, mas mesmo quando faz o download, não é um negócio monstruoso, isso aqui instala rápido, não é um problema. E aí vamos começar a programar. Vou criar um arquivo aqui, chamado ler depois, opa, ler depois, ponto PY. Por que chama ler depois? Minha ideia é fazer uma automação que faz o seguinte, eu vou passar para ela uma palavra-chave, ela vai buscar essa palavra-chave na Wikipedia e salvar um PDF para eu ler depois, né? Então, por isso chama ler depois, tá? Então, vou começar aqui com um shebang de Python, né? Avisando que esse arquivo é Python. Vou importar sys e vou importar PyAutoGuy. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar a minha query. Minha query vai ser um espaço.join e, opa... sys.argv1, desse jeito aqui. E aí vamos começar agora a trabalhar com PyAutoGuy, PyAutoGuy.hotkey. E eu vou começar aqui dando um alt espaço. Por que alt espaço? A minha primeira tarefa é abrir o Firefox e eu vou fazer o PyAutoGuy operar o computador como se ele fosse eu. Como é que eu abro o Firefox? Eu posso clicar no menu e procurar o ícone do Firefox, né? É como muitas vezes eu faço, só que eu tô com dois monitores. O menu fica lá do outro lado e tal. Não é isso que eu quero fazer aqui. Tem um jeito rápido, um atalho no Linux aqui, que é alt espaço, olha só. Inclusive, a última vez que eu executei foi com o Firefox mesmo lá, tá? Salvo ali no histórico. Mas é comum, por exemplo, eu abrir o cache aqui, abrir outros softwares usando essa janelinha do alt espaço, tá? Então, esse é um jeito. Se você estiver usando o Windows aí, você pode usar o Windows R. O Windows R vai abrir uma janelinha semelhante e tal. No Mac, Command Espaço, acho que faz a mesma coisa. Vai adaptar aí pro seu sistema, legal? Então, alt espaço no Linux, tá? Depois de alt espaço, eu preciso fazer o PyAutoGuy esperar. Porque às vezes demora um segundinho, né? Pra abrir aquela janelinha. Então, eu vou pedir pra ele esperar um segundo. E aí, eu vou mandar ele fazer aqui um typewrite. E ele vai digitar Firefox e... Enter. É isso que ele vai fazer. Então, Hotkey é quando você tem uma combinação de teclas. Alt espaço. Aí você vai digitar o nome das teclas. Typewrite é um texto que tem que ser digitado. Então, em Hotkey, a tecla Enter vai se chamar Enter. Por inteiro, né? Typewrite, a tecla Enter é um barra N. É uma quebra de linha, legal? Vou executar esse código aqui. Ah, é legal. Antes de eu começar, eu dar uma pausa também. Porque pra executar aqui, por exemplo, eu dou Ctrl O pra executar. Às vezes eu fico com o dedo no Ctrl e... Depois ele tenta executar. Ao invés de rodar Alt espaço, que vai abrir essa caixinha, ele vai rodar Ctrl Alt espaço, que vai abrir essa outra interface. E não é o que eu quero. Então, dá um segundinho de respiro. Ctrl O pra executar. Abriu a caixinha, digitou Firefox, deu Enter. Opa, né? Eu acho que ele abriu o Kate, né? Tem que esperar um segundinho aqui também. E aí apertar Enter. Vamos ver. Ctrl O. Abriu a caixinha, digitou Firefox. E deu Enter. Aí deu certo. Agora ele tem que esperar o Firefox carregar. Abrir a caixinha é um negócio que, poxa, no Linux aqui, um segundo eu tenho certeza que vai dar tempo. Abrir um software pode demorar, não sei quanto tempo. A máquina pode estar carregada na hora ou não e tal. Então agora eu preciso fazer ele esperar por alguma coisa. O Pai Auto Guy tem um método pra encontrar uma imagem na tela. Então vamos fazer um print screen aqui. Uma região retangular. Pegar o logotipo do Firefox. Esse cara aqui. Eu vou salvar ele como Firefox PNG lá na mesma pasta. Então aqui a gente vai fazer assim, olha só. While True. Vou entrar no loop. Try PyAutoGuy.locate OnScreen Firefox PNG Se não Slip um segundo. Então ele vai ficar tentando localizar aquela imagem. Assim que ele localizar a imagem, ele aguarda mais um segundinho e ele vai digitar. HTTP, dois pontos, barra... Não preciso digitar HTTP. Estou no Firefox, pô. pt.wikipedia.org Barra M Legal, vamos executar isso aqui e vamos ver o que acontece. Pega um segundo, abre, digita Firefox. Pega o Firefox abrir. Agora ele não está achando a imagem ali, ó. Está vendo? Era para ele estar no próximo passo. Mas não achou a imagem ali para ele digitar. Deixa eu dar um CTRL C aqui. Por quê? Porque na hora que ele vai encontrar essa imagem lá, olha só, eu posso passar para ele. Tem um parâmetro que eu passo. Deixa eu encontrar aqui. Confidence. É isso aí. É confiança. Que é um PNG, cara. Às vezes a compactação do PNG faz com que os pixels não sejam exatamente iguais, né? Então, vou passar para ele uma confiança de 0.9. É para isso que ele vai usar o OpenCV, lá. Mais uma chance para mim. Opa, tem algo errado aqui. Aí, agora está certo. Vamos lá. Firefox. Espera carregar. Vamos lá. Antes que ele já executou, já digitou coisas ali, está vendo? Eu vou fazer o seguinte. Vou digitar aqui. Vou fazer um print aqui. Para a gente ver que hora ele encontrou a tal da imagem. Deixa eu executar. Vamos lá. Deixa eu executar. Agora ele deu certo, mas eu ainda acho que ele achou a imagem muito cedo. Foi o meu slip que fez dar certo. Vamos fazer assim, olha só. Se a imagem for encontrada, aí ele imprime found e dá break. Perfeito, é isso aí. Abriu a Wikipedia. Esse while aqui eu vou colocar em uma função. Wait for image. Que vai receber img. E aí Ela vai esperar por aquela imagem. Não vai ter os prints. E aqui eu só faço assim. Wait for image. Firefox PNG. Sendo que sempre que eu for esperar por uma imagem. Eu dou um slip. No final. Muito bem. Aí ele vai abrir a Wikipedia. Vamos testar. Vamos testar. Vamos ver se abre a Wikipedia. Isso aí. Abriu a Wikipedia. Como é que eu vou saber que ele abriu a Wikipedia? E vamos fazer mais um screenshot aqui, olha só. Vamos procurar por essa imagem. A Wikipedia fizer uma campanha, mudar o logotipo, eu não encontro mais. Tudo bem. Quando ele abrir o site da Wikipedia, vai estar aqui, eu tenho que fazer tab 1, 2, 3, 4, 4 vezes. Então aqui a gente vai fazer assim. Wait for image. Wikipedia PNG. E aí eu pressiono Q mais barra N. E aí eu pressiono Q mais barra N. E aí eu pressiono Q mais barra N. Espero uns 5 segundos. Só que aqui. Ctrl P para imprimir. Vamos ver. O que que isso faz? Firefox. Ah, mas ele não vai ter ali, eu estou executando ele direto do terminal, ele não vai ter a string de busca, né? Vamos ver o seguinte, então. Vou abrir um outro terminal aqui. Vou abrir um outro terminal aqui. chmod mais x ler depois Python. deixa o código aberto aqui e aqui eu vou executá-lo. acho que eu tinha instalado o pai, eu estou gás fora do virtual AMP, sujando a minha instalação do Python. aí. Olha lá. Entrando na Wikipedia, abriu a página sobre o Python, deu Ctrl P, beleza, o que eu tenho que fazer agora? Dá enter, enter de novo, esperar ele salvar, quando ele salvar vai aparecer novamente o logotipo da Wikipedia, e aí eu dou Alt F4. Acho que é isso, então vamos lá. Pego dois segundos, enter, passo isso, duas vezes, wait for image, Wikipedia PNG mais uma vez, hotkey, Ctrl W funcionaria, mas Alt F4. Vamos testar, ler depois, JavaScript. Carregou o Firefox, está carregando a Wikipedia, agora ele vai para a caixa de busca, digitou JavaScript, Ctrl P, enter, enter de novo, está salvando, acho que ele deu Alt F4 muito assim, não, deu certo. certo. Quer ver que deu certo? Está aqui, meu arquivo de JavaScript, está salvo. Mais alguma ideia aí? Deixa eu ver. Ler depois, Cobol. Está feita a automação, olha aí. Aí você entendeu, estou fazendo do Firefox aqui, queria fazer algum exemplo, mas sabe aquele sistema que tem aí na empresa que não tem API, é um sistema antigo, instalado e ninguém consegue integrar nada com ele e tal? Faz uma integração aí. Agora você já sabe como fazer, né? Procura coisa na tela, clica, digita, o Pai Autoguy resolve a coisa toda para você, beleza? É isso aí. Salvei aqui, depois eu vou ler sobre Cobol, ver se eu me instruo. Curtei o vídeo? O que você achou? Deixa o joinha aí para a gente ver se você gostou, se você gostou. E diz no comentário o que você achou, cara. Eu adoro ler comentários. Comentário para mim é ouro. Eu leio todos com muito carinho, beleza? Valeu!